O nosso programa foi convidado a vir aqui exatamente nessa, olha só, casa bem rústica, é uma quadra de esportes na realidade, um ginásio poliesportivo, a Naílsa de Medeiros Maia, aqui na cidade de São Fernando, para mostrar uma festa bem divertida, a festa dos pais com muitas brincadeiras, uma realização da prefeitura municipal. E o nosso programa Conexão R&N foi convidado a vir para cá e registrar tudo. Confira na tela do Conexão. São Fernando celebra a festa dos pais, uma programação realizada pela prefeitura municipal, nesse momento, olha só, música ao vivo e um momento de alegria proporcionado pela prefeitura municipal. Prefeito Genil, passado o dia dos pais, mas mês de agosto permanece e a prefeitura de São Fernando realiza esse evento para os pais, como fez para as mães. É verdade, estamos fazendo oito dias de atras em função de um lamentável acontecimento ocorrido em nossa cidade, com a morte de um jovem, nós preferimos adiar em respeito à família. Mas, como você bem disse, é um evento já tradicional aqui em nossa cidade, em que nós reunimos todos os pais para uma confraternização e também para um momento de reflexão sobre o papel do pai perante a família e perante a sociedade. Visto que vivemos um momento especial de crescimento e abertura, inclusive de liberdade, mas que nós pais continuamos com um papel muito importante, que é o de formar o caráter de nossos filhos. E nesse sentido, este momento, ele é muito propício para que se converse a respeito disso, sobretudo dos pais mais jovens, que vivendo este momento de euforia e de liberdade, muitas vezes deixa a família muito livre e aí os filhos tendem a ficarem mais susceptíveis a desvios. É preciso que a gente converse, reflita e busque encontrar um caminho que preserve a nossa base moral, os nossos costumes, porque tudo isso é muito importante em termos de sociedade. Senhor Davi Abdias, é um cidadão de idade que mora há muitos anos aqui em São Fernando. Senhor Davi, o que é para o senhor esse momento onde se comemora o mês dos pais? É importante? É a importância melhor do mundo. Isso é uma grande, é uma grande força que a gente recebe os pais nessa hora. Tem a festa das mães, mas tem os pais também, né? Os pais também, e a gente fica de parabéns. O senhor teve quantos filhos? Tem seis filhos. Seis. 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 Quatro mulheres e dois homens. Ah, todos vivos? Todos já adultos. Adultos já. Caramba. Pois é. E esse aí o senhor hoje está muito feliz? Estou feliz de estar aqui, maior família, maus amigos, meus conhecidos, o prefeito e toda a comunidade de São Fernando. Muito obrigado, viu? Felicidade. Um abraço, está aí. Um abraço aí. Está aí, portanto. É um pai, um senhor já de idade, mas feliz também com esse momento. Vamos puxar um pouquinho de Bené e teclados agora, mas deve puxar um pouco. Confira. Confira. Um abraço, está aí. Um abraço. Vai esquecer Que agora eu tomo um pouquinho Que serve em você Existe uma chama Em meu coração Venha com mim, sente o amor Que não te enganará Me diga o que faço Me diga onde vou Posso te dar tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda A esquecer É muito comum O amor a gente perder É muito comum O amor a gente perder É assim É muito comum O amor a gente perder Então sejam todos bem-vindos É um prazer receber-nos aqui Em nome da nossa Secretaria de Assistência Social Das nossas secretarias parceiras Em nome do governo municipal Sejam bem-vindos Feliz dia dos pais Atrasado, mas todo dia é dia do pai Porque ele existe todos os dias É dia dos pais É como o dia das mães Então nós queremos desde já Agradecer As que receberam o nosso convite Com carinho Estão aqui participando Nós durante essa tarde Espero que vocês se devitam Vamos brincar em paz Temos brincadeiras Sorteio de prêmios Nós estamos servindo aí Uma feijoada muito gostosa Que a nossa equipe Lá da Secretaria E das demais Os carros comissionados Realizaram com muito carinho Para vocês Então aproveitem Temos bebida ali Temos água Temos refrigerante Então aproveitem A festa é para vocês A partir das duas horas Nós vamos liberar o acesso As companheiras As esposas de vocês As namoradas Podem entrar no recinto Porque o Bené vai ficar tocando Depois das brincadeiras Então a gente pode aproveitar E dançar aquele forrozinho Então muito obrigado Pela presença de todos Eu convido agora O nosso prefeito Genilson Maia É sempre um prazer Nos reunirmos Nestas datas comemorativas Para este momento De confraternização Uma confraternização Bastante simples Mas de um grande valor Emocional e sentimental Neste dia Tão importante De comemoração Nós também devemos Pensar Sobre o nosso papel Enquanto chefe de família Enquanto pai Responsável Por colocar no mundo Um novo ser De acordo com a nossa tradição Nós temos o dever De prover as necessidades De nossos filhos Mas a sociedade Moderna A qual Nós Pertencemos Essa obrigação Hoje é compartilhada Com a esposa No entanto Nós continuamos Com esse E sobretudo Com o dever De formar O caráter De nossos filhos Que neste momento Reflitamos Sobre este Sobre esta Sobre esta Sobre esta obrigação De formar O caráter De nossos filhos Muitas vezes Sobretudo os pais Mais jovens Deixam os filhos Muito à vontade E a eles Se tornam Susceptíveis A descaminhos Pela vida Algumas brincadeiras Foram divertidas Na festa dos pais Aqui em São Fernando Confira Algumas delas Já deu Foi Foi já deu Desistiu Lezim Vai Por frente Tem dois pedaços Se não souber Já sabe Só pode Tem uma chance Só pode dizer um nome Não pode repetir Está certo Tem dois pedaços O que dizer é como Pronto A primeira fruta Que nós colocamos Na boca dele Nenhum dos dois acertou Cícero me disse Que era pera E Minodo Me disse Que era perigela Não era Era abacate Abacate Está certo Abacate natura Um pedaço de abacate É mais difícil A vitamina a gente até conhece Vamos lá Para o